Casa cheia na Arena São Lourenço para o confronto diante do Sorocaba. Os paulistas saíram na frente quando Leandro Lino roubou a bola e tabelou com Charuto para fazer 1x0 logo no começo de jogo. O São Lourenço não desanimou, procurou o ataque, só que o primeiro tempo terminou em vantagem para os visitantes. Na segunda etapa, São Lourenço de novo no ataque. Na saída errada do Sorocaba, bola para Sodré desviar do goleiro André Deco. Empate do São Lourenço 1x1. Logo depois, saída rápida do São Lourenço e no toque de Biel, Sodré livre virou o jogo 2x1 São Lourenço. E na reposição do goleiro Serjão, Sodré inspirado fez o terceiro dele no jogo e o terceiro do São Lourenço. Na reta final, Rodrigo cruzou e Elisandro descontou. Final de partida, São Lourenço 3x1 Sorocaba 2. Vitória inédita logo na estreia da Liga Nacional.